Assista agora no APTV, Receita de Família. Vamos anotar os ingredientes que essa receita promete ser sucesso aqui no APTV. Os ingredientes são 450 gramas de salmão, 100 gramas de amêndoas em lascas, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de salsinha picadinha, 2 pitadas de sal do Himalaia, 1 abobrinha italiana, 2 fatias de queijo gorgonzola, 3 colheres de sopa de cream cheese light, 2 fatias de queijo golda, 2 colheres de sopa de parmesão fresco ralado, 8 unidades de cogumelo Paris fresco, 1 colher de sopa de azeite de oliva. Estela, a gente começa por onde? A gente começa pela abobrinha, porque a gente vai fazer a torre de abobrinha, depois a gente passa para o salmão. Primeiro eu vou cortar o cogumelo. Então o cogumelo é fonte de proteína vegetal, o que é bem interessante. Esse daqui é um cogumelo Paris fresco, que geralmente a gente conhece como champignon, né? Aí a gente vai cortar a abobrinha, as fatias de forma bem próxima uma da outra, e a gente vai separar 5 unidades. Eu vou fazer duas torres aqui. Vou pegar uma assadeira. A assadeira eu vou colocar o papel alumínio, tá bom? E vou colocar um fiozinho de azeite, bem pouquinho. Coloca a abobrinha, não tem muito segredo. E aí você vai fazer as camadas. Então aqui eu tenho o queijo golda, e depois você vai colocar outra camada de abobrinha. Aí você vai colocar o cogumelo. Quando você puser o cogumelo, a gente coloca uma pitada de salzinho do Himalaya. Tá. Porque ele dá uma desmanchada. Aí o gorgonzola. Depois desse daqui, a gente vai colocar o coitiz. Mais uma. Que torre linda! Pra decorar, você pega o cogumelo e você corta ele nesse outro sentido, que fica mais bonito. Pra você deixar assim. E aí você vai colocar o palitinho, pra você prender essa torre. Parmesão fresco. Gosto sempre do parmesão fresco, porque ele é muito mais autêntico o sabor. E leva para o forno. Perfeito. Quantos minutos de forno? Você pode deixar de 7 minutos a 8 minutos num forno pré-aquecido. Enquanto assa a nossa torre de abobrinha, é hora de fazer o salmão, a Estela falou. Isso mesmo. Vamos lá. Sal de Himalaia. A única coisa que você vai colocar, você vai começar com a pele pra baixo. Ah, é? Então você coloca. E não tira do lugar, hein, gente? E não tira do lugar. É hora de? É hora das amêndoas. Então a gente vai colocar um fiozinho de azeite, bem pouquinho, e a manteiga. E você vai colocar as amêndoas. Ela tem que ficar douradinha, levemente dourada? Levemente dourada, gente. Vai deixar um tempinho aí. E eu vou começar a minha salsinha areia. A salsinha areia fica bem bonita, porque fica como se fosse uma areia mesmo. Você vai precisar depois de um papel toalha, pra poder tirar ainda o líquido que ela solta. A amêndoa já tá chegando na cor. Então é melhor a gente ter amêndoas douradas do que queimadas. E por que você escorre aí pra tirar o excesso? Pra tirar o excesso de manteiga. Aqui o salmão já está ficando bem próximo, lá a parte do fundo, né? A pele. E agora eu vou virar. Ó, eu vou virar um pouquinho pra gente selar a parte lateral. Tá. E daqui a pouco eu vou virar pra selar o outro lado. Olha só, já tô terminando. A abobrinha, a Vânia, já tá pronta. Vou tirar. Ela tomba, aí a gente monta ela de novo. Ah é, é normal tombar. Meu salmão eu vou desligar o fogo e agora a gente vai arrumar no prato. Torre de abobrinha pronta, salmão pronto e é hora de experimentar. Primeira torre de abobrinha que eu tô aqui, olha, salivando. O cheirinho no estúdio tá muito gostoso, né? Menina. É muito bom. E é saudável. Então é indicado. E esse salmão então, deixa eu diminuir o pedaço e colocar algumas lásticas de amêndoas. Gente, delícia de receita. Pensa numa coisa boa. É isso aqui. Esse salmão tá divino, viu? E a torre de abobrinha adorei. Que bom. Show. Dá pra fazer com até outras variações aí, né? Dá, você pode escolher. Tá certo. Obrigada, viu, meu amor? Volte quando quiser, essa cara boa, linda. Obrigada. Beijão pra família. Obrigada. E olha só, o APTV de hoje fica por aqui, mas você confere tudo o que rolou no nosso programa lá no site aptv.com.br. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau. 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 Tchau.